A gente está muito feliz de estar aqui, acho que isso aqui é uma realização de um grande sonho para nós brasileiros, que estamos participando dessa segunda edição, e deu sabor de primeira edição por toda essa estrutura que a gente está vendo aqui. Eu fiquei quatro anos nos Estados Unidos, a primeira vez que eu estou voltando depois de quatro anos para cá, e a gente viu a evolução desse esporte, a gente viu a evolução da organização que está tendo aqui, e a gente deseja que isso aqui continue, que seja só o primeiro de vários, e que nós possamos mostrar dentro e fora do ringue a capacidade de organização que nós temos aqui. Então, acho que apoio do governo, apoio de várias empresas, apoio de sponsors fez a diferença para que isso acontecesse. Então, para mim é um motivo muito grande, e está trazendo um grande atleta, trazendo o Shogun novamente aqui. Shogun que está, acho que está vivendo um grande momento, esses três meses que nós ficamos nos Estados Unidos, foram meses que fizeram diferença para o jogo dele, ele adaptou o wrestling no seu jogo, e acho que vai ser uma luta boa, uma luta que vai ser diferente do que foi a primeira. Mais uma vez, obrigado a vocês, primeiro round, poxa, por estar junto conosco aqui agora, nesse momento especial. Esse primeiro round que eu vi crescer quando eu estava em Curitiba, ajudou muito nos eventos que nós fazíamos lá, e hoje aí está entre os melhores sites do país. Estão de parabéns por estar divulgando Curitiba para o cenário nacional e mundial, e eu estou muito feliz, por isso que é uma satisfação muito grande estar aqui, cercado de amigos, pessoas que eu não via há muito tempo, sentindo o cheiro da minha terra aqui, isso aí com certeza vai fazer com que a gente recarregue as energias para voltar cada vez, para voltar para os Estados Unidos mais fortalecido e com uma vitória. Você vai poder acompanhar sábado o que ele fez no decorrer desses três meses de treinamento, e em nome de Jesus aí vai ser uma grande vitória não só para ele, mas para a família dele, para a equipe e para o Brasil. Então, essas são boas expectativas, entrei bastante, estou confiante, espero dar uma melhor lá em cima, e estou muito feliz com esse UFC Rio aqui, porque com certeza já mudou a imagem do MMA no Brasil, e depois já vai mudar muito mais, então estou muito feliz por tudo estar aqui no céu. Um abração para a galera do Sábio Bairro Hound, e depois amanhã trouxe para mim lá, energia positiva em casa lá, galera. Valeu!